O sonho da minha vida é ter um bebê e ele estava ali, na minha barriga. A gravidez estava transcorrendo normalmente, a gente estava muito feliz como pais de primeira viagem. Eu me acompanhar, fazer acompanhamento no médico, tudo, e eu sempre queria escutar o coraçãozinho, eu conversava muito, passava a mão na barriga para sentir um pouco mais do bebê. E naquele momento a gente resolveu fazer um exame para poder ter certeza do sexo. Quando estávamos fazendo aquele exame, a médica descobriu que havia um problema muito grave com o nosso neném. Ele descobriu que a Camila tinha uma síndrome, ela tinha um problema de formação, ele falou para a gente que o neném não teria condições de sobreviver. Ela tinha um estômago no tórax, o intestino grosso dela veio parar na clavícula. Ela tinha baço, o coração dela foi deslocado para a direita, comprimindo o pulmão. Então, tudo isso não deixou os pulmões dela desenvolver. Olha, não tinha a menor possibilidade de eu pensar em tirar a Camila, porque eu já conversava com ela na barriga, ela mexia. Sempre que eu conversava com ela, parece que ela respondia se mexendo. E realmente o meu maior sofrimento era de ver a Priscila sofrendo. O nosso tempo não é o mesmo de Deus, né? Mas eu fui para a maternidade com a malinha dela pronta para ela sair depois de três dias. Porque no meu tempo, Deus ia curá-la para sair ali. Então, eu levei a malinha dela, eu tirei várias fotos pelo corredor até chegar ao centro cirúrgico, dando tchau para todo mundo, feliz da vida que eu ia ganhar minha filha. E assim foi. Na verdade, o problema da Camila, a hora mais grave seria no parto, porque aí ela teria que usar os pulmões dela. Mas Deus é demais, eu posso dizer assim. Ela já nasceu chorando e com um chorinho bem fortezinho até. E ali ela já foi entubada, já foi levada para a UTI. Foram 54 dias em que a Camila ficou internada. Ela passou por duas cirurgias, seis transfusões. Lógico que tinha momentos que eu chorava, que eu via, por exemplo, aqueles aparelhos apitando e tendo que fazer aspiração nela, porque ela não estava conseguindo respirar. Isso é uma tristeza de mãe. Você está vendo seu filho lá todo entubado, cheio, toda furada, a cabecinha toda furada para fazer exames. Todo dia tinha raio-x. Isso deixava a gente triste, eu chorava. Mas não, eu tinha certeza de que ela sairia dali comigo. Isso eu não tinha dúvida. E na primeira cirurgia, o médico me chamou para eu despedir da Camila. Eles não tinham a certeza que eu tinha de que ela voltaria bem. Então ele me chamou, disse, eu preciso despedir da sua filha. Então eu fui lá, estavam até uns seis médicos, umas três enfermeiras, e eu abri a incubadora e orei a Deus ali com ela, que Deus me levasse e a trouxesse para mim. Depois de 54 dias, a gente foi chamado lá no hospital. E a gente ficou sabendo da notícia que nos trouxe a alegria tão esperada, né? A Camila teria a alta. Não sabia nem como segurar a neném. Eu acho que Deus, está interessante, Deus, ele... Eu tinha lançado um CD que era Acredito em Ti, e é o Sim, pelo Oraltos, o Porquê é o Pai. Eu acho que Deus chegou para a gente e falou assim, agora é o momento, vou preparar vocês para vocês cantarem. Mas cantarem com a alma, com o que vocês estão vivendo. Então vou te preparar por isso, para cantar que você realmente acredita em mim. E vou preparar vocês para cantar essa mensagem do Porquê é o Pai. Mesmo sem ver a santa face do Senhor Jesus e seu trono acima do céu, longe de mim está. E mesmo que eu não toque as marcas de suas mãos, eu sou feliz, enfim estou em seu eterno amor. Cristo acredita em mim está. Cristo acredita em mim está. Eu sempre acredito em mim está. Eu sempre acredito em mim está. Mesmo sem ver posso sentir o teu amor em meu coração. Cristo acredita em mim está. Eu sempre acredito em mim está. Eu sempre acredito em mim está. Eu sempre acredito em mim só em ti em mim está. Eu sempre acredito em mim está. Coração do Pai Morreste em meu lugar Mas eu sei que hoje vives outra vez Deseja a morte e a dor E hoje livre eu sou Cristo acredito em Ti Eu sempre acredito em Ti Mesmo sem ver posso sentir O Teu amor em meu coração Cristo acredito em Ti Eu sempre acredito em Ti A minha fé segura está Nada aqui irá me avalar Confio em Ti Eu sempre acredito em Ti Mesmo sem ver posso sentir O Teu amor em meu coração Cristo acredito em Ti Eu sempre acredito em Ti A minha fé segura está Nada aqui irá me avalar Confio em Ti Trae no meu coração Renha no meu coração A minha fé segura está Para morrer pra morrer Consciência do Senhor Maricor, que profile está Obrigado.